Bem aberto, mais bem do que conseguem, sintam o músculo do pescoço todo alongar, sintam a coluna, a esticar, e isso, e isso, e isso, e isso, e voltamos, vamos fazer um semi-relaxamento, deixem-se culpar, está bem, abandonem frases, deixem-os para sentir, o vosso corpo, lindo e mergulhoso. Ajudem-nos a ouvir as nossas tensões, lembrem-se de fazer sempre isto quando quiserem, quando estiverem a trabalhar, quando estiverem na praia, no campo, é tão bom o sentido. O ar, o movimento dos braços, não relaxa mesmo. Um. Um.